Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vasco faz jogo treino noturno em São Januário, a pedido de Ramon Dias. Sport R7 jogou 10 São Januário, foi novamente palco das atividades do Vasco. E a bola rolou à noite. A pedido de Ramon Dias, o clube organizou a logística, para deslocar a obra do CT Moakir Barbosa para o estádio. Também fará sua primeira partida com a camisa da Cruz Maltês. Nos trabalhos da semana, Figueiredo e Orellano se juntaram a Gabriel Peque no ataque a uma vaga. O argentino contratado por mais de 3 milhões de dólares, ainda colocou foco especial em melhorar seu baixo desempenho até o momento. E aí Obrigado.